Olá, bem-vindos a Precívolumen e a Investing para mais um resumo dos futuros do Mini S&P desta segunda-feira, 17 de abril, onde, entre o horário regular, tivemos uma subida de aproximadamente 15 pontos, isto depois do preço já estar a subir durante a manhã, e após tocar os mínimos no primeiro suporte, portanto, tivemos zona essa onde terminou a última sessão, na semana passada, e a partir daí temos o preço ao longo da manhã a subir até esta primeira resistência, aqui apanhamos o final da correção e já com a abertura o preço cai ligeiramente para, a partir daí, voltar a subir, enfrenta aqui estes volumes de início, faz uma pequena correção de grau inferior, com a oferta fora, a partir daí, uma boa oportunidade, o preço sobe, aqui com mais uma mini correção, mas sobe com alguma intenção e verticalidade até à segunda resistência, onde aí já os volumes altos obrigam a corrigir, faz aqui uma correção a esta subida, um possível ABC, onde o C apoia-se nesta zona de volume, que anteriormente foi ultrapassada, com mais algumas compras, a oferta logo a seguir a retirar-se, o que o leva novamente a dilatar estes máximos verificados anteriormente, junto aqui à segunda resistência. A partir daí, temos o preço aqui num raio de ação muito estreito, mas vai sempre fazendo mínimos crescentes. O volume era mais baixo que o habitual, comparado com as outras sessões, vamos vendo que também o volume é baixo, mas vai-se retirando a oferta, o preço, apesar de estar num raio de ação muito estreito, vai fazendo mínimos crescentes. E já, aqui com volumes maiores, já mais para o fim da tarde, temos um apoio final aqui na segunda resistência, já com volumes mais consideráveis, e a partir daí faz um novo movimento, onde termina a sessão junto aqui à terceira resistência, que estava aqui em 46,25, e onde nos deixa colados a esta zona, zona essa que foi onde o preço começou a cair na última sessão da passada semana, e, portanto, durante toda esta segunda-feira, o que acabamos por ter é o preço a recuperar da zona onde caiu, recuperou toda a descida verificada na última sessão da semana passada, e deixando-nos colados ao que era, para esta segunda-feira, a terceira resistência. Por hoje é tudo, para o preço e o volume, no Investing Portugal, falou-lhe o Nuno Freitas, muito obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.